Salve, salve galera! Como é ali? Bom, hoje vamos dar um vídeo bem legal pra vocês Que é preparar o carro aí pro projeto de domingo, tá bom? Então, a gente vai... Não vai ter muito o que falar aqui, não vai ter muito o que explicar Mas a gente vai fazer uma transformação aqui no carro A gente vai melhorar essa frente aqui Porcinha E a gente vai fazer outras coisinhas aí também Então fica na guarda aí, fica assistindo esse vídeo até o final E deixa o seu like aí também Bom pessoal, vamos começar aqui a removendo aqui as molduras Justamente pra ter um acabamento melhor do envelopamento, tá bom? E aí como eu vou estar removendo aqui E a gente vai começar o processo de envelopamento das peças laterais aqui Pra depois ir pro capô Pessoal, a gente não é nenhum profissional de envelopamento, tá bom? Então a gente tá fazendo, deveria ser realmente feito uma Higienação por completo, uma limpeza por completo nas peças Mas o que a gente vai fazer aqui não é tanta necessidade Com a frente, não trabalha com isso Mas é bom sempre passar aqui Alguma coisa pra tirar toda a sujeira que tiver Então a gente vai estar usando aqui um desengraxante Um álcool do propílico Você pode usar vários materiais aí Pra tá fazendo, tá bom? Então passa bastante pra limpar Porque essas sujeiras que ficam aqui Ela é horrível porque ela não faz o adesivo colar muito bem Por isso que é importante essa limpeza Normalmente quem faz Trabalha com isso, meu Ele é um trabalho Um trabalho demais que se tem Dependendo do carro como é que tá sujo Que essas partes aqui de dentro Que é onde vai realmente Entrar o adesivo pra fixar A gente deu que seja assim Ó, pode ver aqui, ó O paninho aqui, como é que ficou? Não, o pano Dizem que ele passou só por cima, hein Foi nem uma limpeza detalhada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Galerinha, parte de capô aqui é sempre bom vocês darem um higienizado Não somente o capô, qualquer parte que eu vou fazer o envelopamento no carro É pra retirar a sujeira, qualquer resíduo, tá bom? Álcool isopropílico E deixa o like aí também Já pra gente continuar esse vídeo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau